Para começar o Você Bonita desta quarta-feira, vamos ao que interessa. A gente está abrindo hoje uma série de dietas. Então a gente sabe que existem aí a dieta do Mediterrâneo, a dieta da lua, não sei se a gente vai falar dessa dieta, mas que existe, existe. Dieta da sopa e hoje nós vamos falar da dieta da proteína. O que será que essa dieta tem de benefícios, mas será que a gente pode fazê-la por muito tempo? Que problemas pode trazer para a nossa saúde? Ou será que não tem problema nenhum? A gente vai saber tudo isso com o fisiologista e nutricionista. Mais uma vez, Dr. Ricardo Zanotto, seja bem-vindo. Tudo bom? Boa tarde. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço. A gente adora as aulas do Dr. Ricardo. Eu que agradeço. Toda quarta-feira, então, você estará aqui para a gente dar continuidade a essa nossa série de dietas. Para todo mundo tirar dúvida, para a gente não errar mais. Perfeito. Hoje, dieta da proteína. Eu já amei tudo o que você trouxe, você montou de uma maneira brilhante. Ele trouxe aqui, gente, opções para o café da manhã, para o lanche da manhã, para o almoço, para o lanche da tarde, para o jantar e para a ceia. Ou seja, não tem como errar. Vamos começar do início, então. O que é a dieta da proteína? Vamos lá, Carol. É o seguinte, essa dieta de proteína é uma dieta que é muito, muito famosa. Ela até fez muito burburinho no final até da década de 90, quando surgiu a dieta do Dr. Watkins. E aí várias pessoas começaram a fazer variações de dieta. O Di Pasquale chamou de dieta metabólica. O Duchene fez uma dieta que ele também não privava de gorduras, mas usava gorduras que eram mais... não tão prejudiciais. Então, assim, existe uma série de variações de dieta de proteína. A nossa ideia hoje é falar da dieta quase que exclusiva de proteína. Tá, da base mesmo. Da base dela, tá? O que é a tal da dieta de proteína? Como o próprio nome diz, a dieta da proteína é uma dieta onde você tem um consumo praticamente de proteínas e gorduras. E você faz a exclusão de quem? Dos carboidratos. Só que pra se entender esse tipo de dieta, é importante a gente entender um pouquinho da questão bioquímica até do nosso organismo, pra que se saiba como que esse carboidrato muitas vezes ele é caracterizado como um vilão, né? Porque muita gente tem um conceito assim, é o carboidrato que faz engordar. Na verdade não é bem o carboidrato que faz engordar, né? Existe todo um contexto calórico, uma ingestão diária total. Mas como que funciona o nosso metabolismo de forma geral? Os carboidratos, por que que eles ganham tanta fama? O carboidrato no nosso organismo, o nosso corpo, ele guarda pouco carboidrato, por incrível que pareça. Ah, é? Muito pouco. Eu sabia, eu pensei que guardava tudo. Imagina, pra você ter uma ideia, o ser humano, um homem adulto de 70, 80 quilos, ele vai guardar no máximo de 400 a 500 gramas de carboidrato. Tá. Ou seja, é um tipo de macronutriente que como a gente guarda pouco, obrigatoriamente você acaba tendo que ingerir direitamente. Você tem que repor, tá? A forma que esse carboidrato é guardado nas nossas células, ele recebe um nome chamado de glicogênio. E onde que ele se armazena? Principalmente no fígado e na nossa musculatura. Tá. Tá. E existe uma regrinha que é química mesmo, né? Como a glicose é higroscópica, ela absorve umidade, né? É fácil de perceber isso. Quando você deixa, por exemplo, um pote de frutose aberto, no outro dia ela tá melada. É porque ela absorve umidade. Tá. Então cada grama de glicose que a gente armazena no nosso corpo, a gente guarda em torno de 3 ml ali de água também. Então o carboidrato, toda vez que ele é armazenado, ele guarda água dentro da célula também. Então não é que a pessoa às vezes ganha mais peso, mas ela vai sentir um inchaço. É, ela acaba absorvendo. Exatamente, o carboidrato é uma regrinha bioquímica que ele, enfim, ele guarda água pra ser armazenado. Não tem como. E aí entra em ação a dieta da proteína. O que a dieta da proteína faz? Ela simplesmente execra o carboidrato das suas efeições. Não pode comer nada de carboidrato. A ideia básica é essa. Vamos zerar o carboidrato, tá? Classicamente se falam em torno de 66% de gordura, 33% de proteína e até 1% de carboidrato só. Então você zera. Quando você zera esse carboidrato da dieta, o carboidrato ele é a fonte primária de energia do corpo. Então qual a energia que o nosso corpo usa primeiro mesmo? O carbo. Só que eu zerei ele. Então os estoques lá do meu glicogênio que estava guardado, o que vai acontecer? Eles vão começar a ser gastos, tá? Esse término, esse esgotamento, ele leva geralmente em torno de 48 horas, algumas pessoas até 72 horas. Nesse quadro, quando esse carboidrato é totalmente exaurido do seu organismo, é quando ele é zerado do seu corpo, o corpo faz uma manobra. Pra quê? Pra ter energia. Afinal, caso contrário, ninguém ficaria 3 dias sem comer carbo e iria morrer. Sim, a gente não conseguiria fazer nada. Nada. E aí o que o corpo faz? Na verdade a gente tem que agradecer ao grande laboratório do nosso organismo, que é o fígado. Então o fígado, ele começa a usar uma estratégia. Bom, acabou o carbo. O carbo zerou. O que eu vou fazer? Eu vou começar a utilizar as minhas reservas de energia. Então ainda na hierarquia de utilização de energia, o meu organismo agora começa a usar quem? As gordurinhas. E aí o que o corpo faz? Ele começa a degradar as gorduras, tá? E o metabólito da gordura, uma molécula que é muito conhecida aí na fisiologia, é chamada cetil-CoA. Então o corpo começa a quebrar a gordura, né, as moléculas grandes e começa a formar um monte de cetil-CoA. Acontece que boa parte dessa molécula que foi produzida pelo fígado, né, a tal da cetil-CoA, geralmente ela é utilizada num outro ciclo de energia do nosso organismo, chamado ciclo de Krebs, ou ciclo de ácido cítrico, bem, né, bastante conhecido aí para os estudantes da área de saúde. E essa molécula agora, ela precisa de um substrato para entrar nesse ciclo, chamado oxaloacetato. É um nome meio feio, mas não vou nem discutir. Pula, pula o nome. Pula aí. Acontece que como esse substrato, ele também depende de carboidrato, ele começa a desviar o metabolismo dessa gordura e finalmente o nosso organismo. Como ele não consegue usar esse ciclo de Krebs, ele começa a aumentar a produção do que nós chamamos de cetonas. os famosos, entre aspas, né, porque eu falo que é o famoso desconhecido, os corpos cetônicos. E isso é bom ou isso é ruim? Então, vamos lá. Quem são os corpos cetônicos? São três, não são nem partículas, porque eles são solúveis em água, né, que é o acetoacetato, o hidroxibutirato e a cetona. Não confunda com aquela da mão, tá? Ah, não é do nosso organismo. Do nosso organismo. Acontece que esses corpos cetônicos, tá, quando o nosso organismo, então, não consegue usar o ciclo de Krebs, o fígado começa a disponibilizar ele para a corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, nós temos alguns tecidos que são importantes, que acabam utilizando ele como fonte de energia, como o próprio coração. O coração realmente utiliza bastante corpo cetônico como forma de energia e o nosso cérebro também. Por quê? Há na literatura toda um consenso de que a energia do nosso neurônio, basicamente, é a glicose. De fato, é. Mas quando começa a faltar a glicose, porque eu tirei da dieta, o cérebro se adapta a usar esses corpos cetônicos como fonte de energia. E funciona normalmente. Funciona, normalmente. Por isso que essa dieta, muitas vezes, ela também é conhecida como dieta cetônica. Porque eu utilizo, não agora, a glicose. Eu utilizo os corpos cetônicos como fonte de energia. Entendi. Aí que vem todo o grande truque da dieta. Por isso que perde peso. Exatamente. Se eu não tenho carbo e eu uso o corpo cetônico, corpo cetônico não veio de gordura? Veio de gordura. Logo, eu vou utilizar a minha reserva de energia. E aí, o que acontece com esse tipo de dieta? É um tipo de dieta que gera uma perda de peso muito rápido. Para se ter uma ideia, um cardápio como esse, se ele for seguido rigorosamente, em torno de 10 dias, mais ou menos, é possível se perder em torno de 8 quilos, 4, quase 5 quilos por semana. Caramba! É uma dieta muito, muito, muito severa. Tá. Mas tem um resultado na perda de peso significativo. Fantástico. O resultado da perda de peso, ele é muito significativo. Agora, algumas coisas a gente tem que deixar claro, né? Inicialmente, ela é uma dieta que o peso baixa muito rápido. Porque, lembra da historinha do carboidrato armazenar água junto? Sim. Se eu corto o carbo e aí esse carbo armazena água, eu vou ter uma perda dessa água também. Então, você também vai desinchar e... Você vai desidratar. Você vai desidratar, vai vendo a balança aí. Exatamente. Então, os dois, três primeiros dias, que é quando entra-se em cetose, é muito perceptível que a balança, de fato, o peso despenca. Ele chega a baixar 3 quilos em dois dias, três dias. Sim. É muito rápido. Porque você tem uma desidratação também. Então, a gente não pode levar em consideração essa perda rápida de peso nesses primeiros dias. Por quê? Porque basta a pessoa ingerir carbo de novo, que ela vai reidratar e vai novamente ganhar peso. Por isso que a gente sente inchado, então, depois de ingerir uma massa, um prato de massa, também por esse líquido. Também. Pelo líquido do carbo, mas também pelo sal, né? Muitas vezes a massa vem acompanhada com muito sódio e aí isso arrasta uma água danada também. Tá? Então, essa é a base da dieta. Eu não tenho carbo, se eu não tenho carbo, meu organismo vai ter que usar uma via alternativa, que é a gordura para gerar energia. Para gerar energia. Agora, me explica uma coisa. Uhum. Até quanto tempo a gente pode seguir essa dieta da proteína, que ela vai ter um resultado legal e não vai prejudicar a saúde? Porque pro resto da vida, pode comprometer alguns órgãos, né? Sim. Acontece o seguinte, toda dieta de proteína, quando ela é uma dieta de proteína exclusiva, tá? Ela é um tipo de dieta que a gente tem que tomar muitos cuidados. O primeiro dele, você pode olhar na mesa, não tem fruta. Não tem, porque a fruta é carboidrato. A fruta é um carboidrato, né? Legumes também. Legume, carboidrato. O legume é carboidrato. As frutas são carboidratos. O suco da fruta é carboidrato. E as frutas, elas trazem pra gente uma série de minerais e vitaminas que são essenciais. Entendi. Como eu tenho uma ausência de fruta aqui, é, assim, imprescindível que se faça uma reposição de vitamina e mineral. Tá aí que eu trouxe, né, aqui um exemplo de cápsula. Tem que suplementar. Tem que suplementar. Esse é um tipo de dieta que a suplementação é extremamente viável. Ela tem que acontecer principalmente de vitamina e mineral. Certo. Sem ingerir, claro, a frutose, que é o açúcar da fruta. É, não tem a frutose, não tem a sacarose e, na verdade, não tem os minerais mesmo, né? Você tem déficits de potássio, de sódio mesmo, de zinco. Então, falta uma série de minerais que são importantes de serem repostos. Tanto que eu até trouxe aqui um pouquinho de salada, embora de, né, tem até o brócoli, lembra que eu falei na semana passada? O brócoli é sensacional. Na verdade, a dieta zero mesmo, o carbo nem brócoli, nem absolutamente nada. Nada. Mas eu acho importante que pelo menos a pessoa coloque uma salada, tá? Por quê? Porque a salada é rica em potássio e a quantidade calórica dela é tão baixa, mas ela consegue ainda fornecer um pouco de mineral, pra evitar essa hipovitaminemia que pode gerar doença. Então, esse é um detalhe muito importante. A gente pode temperar essa salada com azeite ou o azeite também não entra na dieta da proteína? Na dieta da proteína, na verdade, depende do, enfim, né, de qual dieta que a gente tá falando, né? Se a gente pegar uma dieta do Watkins, ele não faz distensão, agora ele até reformulou ela, mas antigamente ele não fazia distensão de gordura saturada, por exemplo. Então, você podia comer bacon, azeite, óleo. A gordura da picanha? Qualquer gordura, tá? Qualquer gordura. Não havia essa retirada de gordura. Então, o azeite, nesse caso de dieta, ele não é proibido. Aliás, ele é até bacana, porque é rico em ácido graxo monossaturado. Bacana pra câncer, deve-se usar o azeite, né? Não é uma dieta só exclusiva de proteína, ela também tem gordura. A gordura é importante pra poder realmente gerar essa energia. E gerar, senão não vai ter nem o carboidrato, nem a gordura, aí não tem como viver mesmo. Aí vai dar problema. Dá pra fazer atividade física? Quem malha pode fazer uma dieta dessa ou vai se sentir fraco? Porque eu acho que a primeira coisa que a gente nota quando a gente tirou o carboidrato, mesmo que o organismo se readapte e faça esse ciclo que você explicou, eu já ouvi muita gente que faz a dieta da proteína se queixar de cansaço, de fadiga, né? É, o que que acontece? A fonte primária de qualquer tipo de atividade física, né? Com exceção, assim, das de longuíssima duração e tal, ou as de longa duração, ela é a glicose. E depende muito da intensidade. Até mesmo uma maratona com uma intensidade muito alta, a glicose vai ser a fonte primária. Então, o que que acontece pro praticante de atividade física? Ele, sim, pode sentir uma fraqueza porque vai faltar esse carbo. Agora, o quanto que essa fraqueza vai... Quão fraco eu vou me sentir? Isso varia demais. Porque tem a questão da individualidade biológica, tem pessoas que se sentem muito cansadas e outras não. É importante também lembrar que carboidrato, ele é extremamente importante em algumas áreas do cérebro, como o próprio sistema límbico, que é uma área que também controla o nosso humor. Então, é muito comum na dieta de proteína, nos primeiros dias, o humor vai embora. Quem já fez dieta de proteína aqui? O humor vai embora. Ninguém fez ainda? Você já fez? E aí, deu um humor? 25 quilos? Menino, olha! 25 quilos. Agora, quanto tempo você fez? 4 meses? Então, entrou no nosso papo aqui de tempo. Com orientação, o paciente pode ficar até 4 meses só fazendo a dieta da proteína? Então, vamos lá. A dieta de proteína exclusiva, a gente não recomenda por mais de 15 dias. Tá. Por que não mais de 15 dias? Porque a gente tem que lembrar uma outra questão também. Lembra que eu te falei que não tem carbo, meu corpo usa gordura? Sim. Só que para queimar essa gordura, existe uma necessidade de alguns substratos também. Entre eles, quando falta o carbo, o que meu fígado faz? Existe um processo no fígado chamado transaminação. O meu fígado simplesmente começa a converter proteínas musculares em glicose, para manter a glicemia normal. Então, você pode entrar num quadro catabólico. E aí, você vai ter perda de gordura? Vai, mas você também perde massa magra. E aí, isso é péssimo. É péssimo, porque entra naquela outra história do metabolismo. O metabolismo pode lentificar. Então, quando você tem uma lentificação de metabolismo, isso não é interessante. Então, a dieta de proteína exclusiva é interessante não passar de 15 dias. E aí, o que que se faz? As adaptações à dieta. Por exemplo, o Otkins, ele usa fases de dieta. Então, por exemplo, os primeiros 15 dias, ele tira todo o carbo. Depois, ele coloca em torno de 10% de carboidrato ao longo do dia. Só que eu tiro todos os refinados. Eu começo a entrar com os integrais. Então, você vai acrescentando carboidratos integrais, que tem índice glicêmico mais baixo, para continuar evitando o quê? A insulina elevada, que é um hormônio extremamente anabólico. Então, tem que ter acompanhamento. É um tipo de dieta que é bastante eficaz em relação à perda de peso. Mas é muito importante que se acompanhe essa dieta, né? Como o nosso amigo falou, pô, eu fiz 4 meses. Só que, certamente, com o período de tempo, houve uma inclusão de determinados tipos de carboidrato ao longo do tempo. Outra coisa que é muito importante da gente falar, Carol, todo o metabolismo de proteína, ele se faz lá no nosso fígado, tá? E quando você entra nesse quadro de uma dieta cetogênica por longo prazo, um dos produtos dessa proteína é a amônia. Então, assim, quando a gente metaboliza aminoácido, eu libero um pouco de amônia, que depois ela vai ser transformada, convertida em ureia. Essa ureia, ela é eliminada pelos nossos rins. Só que ela depende muito, para ser eliminada, de água. Então, uma coisa que não pode faltar em potes alguma numa dieta como essa, água. Muita água. Porque o rin, então, vai ser mais exigido, ele vai trabalhar demais. Ele vai ser muito exigido, não só o seu rim, como o teu fígado, tá? Você vai ter uma sobrecarga muito grande, tanto no fígado quanto no seu rim. Aí a gente já começa com algumas restrições que são importantes da gente conversar. Por exemplo, pacientes com problemas renais sérios. O paciente que tem problema renal crônico, a gente evita esse tipo de dieta. Que pode... Porque pode piorar mesmo, na verdade, acelerar essa atividade renal, mas a pessoa tem um rim que é débil, né? Que está debilitado. Então, é um tipo de dieta que a gente procura evitar. É um tipo de dieta também que, por exemplo, um diabético descompensado, super proibida. Descompensado, aquele diabético que não se cuida. Sério? Mesmo tirando carboidrato? Exatamente. E aí, até legal você falar disso. Ué, mas o cara é diabético, não pode com carbo, por que que não é recomendada? Acontece o seguinte, o sujeito que é diabético, ele tem uma incapacidade, uma dificuldade de usar já a energia adivina dos carboidratos, porque ele não consegue captar a glicose pra dentro do músculo. Quando ele não faz isso, Carol, o que que ele já de praxe utiliza como fonte de energia? Gordura. Gordura. Então, ele mantém a glicemia alta e ele acaba usando gordura. Tanto que se você pegar um diabético tipo 1, né, que não é controlado, ele é magérrimo. Ele tem quadros até de caquexia. Ele não é gordinho, nós estamos falando do tipo 1, aquele que é insulino dependente, que tem que tomar insulina todo dia. Quando ele descompensa, ele fica muito magrinho, né, porque ele já entra em acidose. Ele não consegue usar a carboidrato naturalmente, é uma adaptação do metabolismo, eu não consigo usar a glicose. Então, se ele para de comer o carboidrato e só come a proteína, ele vai aumentar ainda mais esse ciclo. Perfeito, perfeito. E é aí que tem o problema, porque um nível, assim, adequado, a gente pode até chamar de anormal, mas aceitável, né, dessas cetonas, né, no nosso organismo pra ser utilizado com fonte de energia, é tudo bem. O problema do diabético é que como ele já não usa, de forma alguma, a glicose, você aumenta ainda a proteína e gordura, ele pode entrar num quadro que nós chamamos de acidose metabólica. Qual o problema da acidose metabólica? E aí, assim, é quando você tem um nível exageradíssimo, tá, desses ácidos no sangue. O problema é que ela pode ter alteração do pH do nosso sangue. E esse pH pode... Nem quanta coisa. É um monte de detalhes. E esse pH reduzido, ele pode sim induzir até como em morte. Nossa. Então, o diabético, principalmente os descompensados, tá? Não podem fazer essa dieta. Não é interessante, de forma alguma. Chegou uma pergunta muito legal da Simone. Simone, um beijo pra você, obrigado, achei super bacana. Bom dia, Carol, parabéns pelo programa, muito lindo e informativo, obrigada pelo carinho. Estou amamentando, eu posso fazer essa dieta da proteína? Não. Não pode. De forma alguma. Período de amamentar... E para as grávidas também não pode. Não, de forma alguma. Mas, na verdade, no período de amamentação, há até uma necessidade de ingestão calórica maior. E é importante que venha mesmo o carboidrato, porque o leite da mãe é rico em lactose, que é um carboidrato. É o açúcar. Se ela não comer, vai inclusive prejudicar a produção do leite. Vai, demais. Mas, na verdade, ela pode até cessar essa produção de leite, então, de forma alguma, nem ingestante, nem quem está amamentando. Perfeito. Então, vou fazer o seguinte. Já, já, o Dr. Ricardo Zanotto vai voltar, porque a gente vai falar em detalhes, como vocês viram aqui, as opções. Eu trouxe várias opções. Não tem aquela coisa, ai, não gosto disso, eu não gosto daquilo. Dá pra variar muito. Então, pra todo mundo, até pra dieta durante esses 10, 15 dias, como você disse, que é o limite, a pessoa não enjoar, né? Tem que ir trocando mesmo, senão a gente sabe que enjoa, e aí a gente desiste de tudo, no meio do caminho. E essa não é a intenção. Então, já, já ele volta, a gente vai tirar mais dúvidas, vai mandando, pode mandar no Twitter, que eu vou fazer as perguntas pra ele. E a gente vai colocar aqui, refeição por refeição. O que a gente pode e o que a gente não pode. Mas já deu pra entender que é uma dieta interessante, uma dieta que tem um resultado legal, porém, com orientação, com muito cuidado. Não tem por limite. Certo? Perfeito, Carol. Eu vou passar só o site, nesse primeiro momento, o Dr. Ricardo Zanotto, que é o www.nutriu.com.br Nutriu.com.br E ele já volta. Muito obrigada. Eu que agradeço.